Luizinho? Luizinho? Pelo jeito tá bravo de novo. O que será que aconteceu agora? Eu só queria ajudar ele. Ele fica bravo comigo. Olha, porque ficou bravo agora fui eu, viu? Deixa, eu vou lá conversar com ele. Você sabe que uma festa sem música não é festa, né? Olha, eu vou só te falar uma coisa. Se o pessoal começar a ir embora, eu vou te esganar. Mari, é que eu tenho que te falar. Eu vendo a Franzinha ali de longe dançar, eu acho ela muito bonita e... Eu acho que eu tô gostando dela, Mari. Realmente, ela é muito linda. Olha lá o jeito que ela dança. Mas Mari, como que eu faço pra conquistar a Franzinha? Ela é uma menina linda, famosa, todo mundo gosta dela. Eu acho que talvez nascemos de novo. Ô, louco. Amiga, não fala assim. Ó, não liga pra ela não. Eu sei que a Fran é difícil de impressionar, mas se você conseguir impressionar ela bastante, talvez você tenha uma chance. Impressionar? Vamos lá. Maby, ó o Wizinho. Tá triste. Ah, Franzinha. Se eu fosse você, ia lá conversar com ele pra tentar resolver. Se não resolver, não vai resolver, né? É, eu acho que eu vou ter que ir mesmo porque ele tá cortando a minha vibe. Vai lá. Vamos subir, ó. Vamos dormir, ó. Bom dia não timera de decorar�. Tchau, tchau. Se atoms em히 fer� nationwide, entrarem nas 8 horas semanas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, não atende? Mas nem o da Joana não atende? O que elas estão fazendo? O que será que aconteceu? Segurança, hoje é dia de festa. Como é que estamos? Deu uma dançadinha? Não. O que foi, Luizinho? Luizinho, olha, escuta a música. Olha que delícia. A Tainá tá arrasando. Que bom pra ela. Tó, bebe um pouquinho de poncha. Não gosto disso. Muito doce. Nossa, Luizinho, por que você tá assim? Ai, chega a ser engraçado você falando isso, Francinha. Pensa. Pensa. Por que eu tô assim, você sabe o porquê. Se você pensar um pouquinho. Só que você tá tentando camuflar o que tá na sua cabeça, entendeu? Sabe por quê? Porque é simples, você tá aqui com a sua amiga, né? Com a B, com a sua amiga Tainá. Olha aí. Todo mundo de parzinho de amigo. Todo mundo. Todo mundo feliz. Isso é ótimo. Pra todos. Porque eu não tenho amigo. Certo? Então, como eu vou estar feliz se eu não tenho amigo? Me responde. Não, melhor não responder. Porque senão é perigoso piorar. Entendeu? Porque eu tô muito, muito mal, Francinha. Porque eu não consigo amigo. Você sabe me explicar o porquê disso? Olha, se liga em uma coisa. Ninguém me notou na festa ainda. E eu tô de neon e camuflado. Hum? E por quê? Por que isso? Por que todos me ignoram? Por que eu não tenho amigo? Ai, como eu posso falar pra ele que ele é esquisito? Sem deixar ele triste. Tá, Luizinho, deixa isso pra lá. Mas eu tô aqui. Eu tô te chamando pra dançar. Vamos lá, dançar comigo com a Mabie. Betis! Para a Mabie! Só no ponche. Só no ponche. Melhor da festa? Melhor da festa é o ponche. O ponche, tá? Toma um ponchinho e dança. Dancinha. Ei, o que que tá acontecendo ali? Ah, a Francinha cuidando das vés do Luizinho, né? Hum, sempre isso. Hum, sempre isso. Quem que é esses dois donos da festa aí sentado? Eu não sou dono nenhum. Quem fez a festa é a Francinha. Ela que tem um monte de amigo. Ah, mas você não tem amigo, não? Ah, Betis, você sabe que não. Sabe o que que eu acho que é um bom jeito de fazer amizade? Hum. Dançando, gente. Vem, ó. Ó, ó, só sente. Ah, Betis, eu não tenho esse remelexo igual você, não. Mas você tem sim que eu sei. Não, eu não tenho amigo, não adianta. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hum. Sabe o que que eu vim fazer nessa festa hoje? Hum, hum, hum. Eu vim dançar. Eu imaginei. Vocês sabem quanto tempo faz que eu não venho numa festa? Bastante. Eu revi muito tempo. Hum. Se vocês não se levantarem agora pra dançar comigo, eu vou sentar. Não. E sabe o que acontece se eu me sentar? Hum. Você gosta de bacon, né? Não. Não. Nos seus lanches, o bacon sempre estará acabado. Não, 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 não. Isso não, não, por favor. Então, ó, 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 ó. Você vai fazer isso comigo? Vizinho, ó. Escuta. Escuta. Ah, até que é legal. Tá, eu vou mais por você e pelo bacon, hein? Ih, Frazinha, vem. Vem dançar. É, eu vou dançar, Uizinho, mas eu vou... Olha, a Laby tá atadinha, ela tá sozinha. Fica aí com a Bete. Tá, vai lá. Vou fazer amigo hoje. Ó, quem tá vindo aí, ó, quem tá vindo aí. Joana! Joana! Brasil! Confesso que eu tô gostando. Ô, Franzinha, eu acho que era melhor o Izinho ter ficado sentado, hein? Ai, Maby, deixa ele dançar, tadinho. Ele tá se divertindo. É só a gente não ficar perto. É, é verdade. Nossa, Brad, olha essa festa. Ih, a gente foi convidado pra festa da Franzinha. É, chegamos um pouco atrasados, né? É, eu falei pra você lavar seu cabelo mais cedo, tá vendo? É, que eu precisava hidratar. É isso aí, você tá tocando a nova fórmula, né? Vamos lá falar com a galera. Vamos lá, vamos lá dançando. Ô, comida, comida, tá comido, Pitty. Ah, vou pegar uma aqui, rapaz. Você sabe que você não é Berson hoje, né? Não, mas é que já tá acostumado, rapaz. Aqui já tá, já tá vendo. Ó, pega aí, pode pegar uma aqui, ó. Pega, Sueli, você não é Sueli? Sueli. Ah, é, quase. Ô, Pitty, você tá errando o nome nosso skinhead, Pitty. Não, você só tem gente bonita nessa festa. Tem um outro feio aí, mas é coisa normal. Não pode falar isso. Pode pegar, pode pegar, gente. É de graça hoje, hoje. Hoje eu tô servindo de graça, Deus do céu. E aí, e aí? E aí, bro? Medicina, e aí? Medicina, você sabe até os cursos que a galera faz aí, Pitty? Pega o outro, pega o outro. É de graça, gente. Pode levar. Você não, Pitty, você não. Você trabalha comigo, né? Eu não vou ficar servindo quem trabalha comigo. É vídeo de ouro. Não, galera, nem pegou aqui, Pitty. Sai fora. Aqui, vai pegar, vai pegar. O seu nome, então. Maria. E o seu colega? Paloma. Paloma. Você é que não conhecia a galera aí, Pitty? É, eu conheci. A gente tá aqui pra bailar, rapaz. Olha que é os clientes lá. É pra bailar, ó. É pra bailar, Pitty. É pra bailar. Ó, com a bandeja em cima, ó. Não derruba, hein? Não derruba, rapaz. Não, o que derrubou é o quê? É que eu coloco em cima da cabeça, aqui, ó. Ó, ó, Pitty, ó. Ó. Muito bom, cara. Muito bom. Só um quadril, ó. Ó, ó o Giro. Ai, pegou o pau. Você pegou o pau, meu Deus do céu. Ah, eu vou pegar um, eu vou pegar um. Eu tô servindo aqui, eu tô servindo aqui. Pega mais, pega mais. Dá um, dá um, dá um. Pega, pega, pega dois, Gizinho, pega dois. Não, não tá bom, não tá bom. Deixa eu pegar um aqui, então. Tá bom, eu vou pegar um pra mim também agora. Agora já servi todo mundo do barco. Agora tá todo mundo pra comer. Ó, demoraram pra chegar na festa, hein? Ó, ó o cabelo, ó. Ó o cabelo. É bonito, ó. Ó, cabelo que é doce. Tá vendo? Ai, eu falei bem que era demais. É a nova fórmula do açaí. É uma nova fórmula do açaí. É um gênero. É que você tava no alto, né, na verdade? Era pra falar baixinho. Onde você foi, garoto? Eu fui correndo lá em casa, meninas. Eu tô prestes a fazer a maior loucura da minha vida. O que você vai fazer? Fiquem vendo. Vai dar errado. Ô, Mabir, vamos lá no meio um pouquinho, dançar com o pessoal? Negativo, nem vem. Eu não vou sair daqui do ponche. Ai, você é esse ponche? Oi, Franzinha. Tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem? Quer falar alguma coisa? Quer namorar comigo? Namorar, sim, mas... Eu nem sei o seu nome. É, namorar. Não. É, eu tava só treinando, só. Eu vou embora. Oxi. Meu, hein. Que menino diferente. Vamos lá no meio. Isso, eu prefiro ponche. Vamos lá no meio. E aí, Tainá? Ah, tá quem tem a voz de mim, né? Tá arrasando, prima. Gostou da minha música nova? Adorei. Eu gostei, mas eu prefiro meu ponche. Você quer um ponche? Eu quero. Pede pra Franzinha que ela te dá. Ela busca outro e dá esse daí pra você. Ah, é? É. Ah, você é folgada, hein? Por que você oferece, então? Nossa, não precisa. Vamos lá. Toma, toma. Obrigada. Bom, hein? Uhum. Por isso que eu falei que eu criei uma festa com o ponche. Ô, gente. Ô, gente. Ô, Beth. Tô achando uma coisa estranha, hein? O que que acontece com ela? O que que tá acontecendo aí, Uizinho? Tá com você um problema? Você tá mal? Não, eu tô dançando. Ah, a gente também. Eu não tô falando disso, não. Tô falando aquele... Aquele menino que saiu agora. Ele tava ali com um anel na mão. Você viu? Um anel? Ele tava com dois anel. É um cara romântico, né? Romântico, mas ele tava falando com a minha irmã. Calma, Uizinho, calma. Mas se eu pega ele... Ele falou que ele tava treinando, Uizinho, né? Nada de mais. Você conseguiu ouvir com a música? Ah, rapaz, aqui... O que que ele falou mais? Ele falou que eu tava treinando. Treinando o quê? Eu sei lá. Eu tava treinando. Às vezes eu tava com uma maratona, né? Ai, gente. Um anel numa festa na minha casa. Ai, meu sonho. É bonito, né? É bonito, Uizinho. Se eu tivesse na minha casa uma festa, um anel, pra mim. E convidando todo mundo? Todo mundo. Ai, Beth, você é muito romântica, meu. Ai, eu não quero nem saber dessas coisas de amor. Não, 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 não. Mas vocês acham que isso é certo? Eu acho que eu tenho que atrater. Que isso, gente? Não, deixa aí. Tá muito bem. Ó, ó, ó. Tá calmo hoje, né? Olha a música. Aqui, ó. Só o quadril, só o quadril. Só o quadril. Ah, vocês são bons, hein? É, dá bem. É que a gente tá treinando, porque agora a gente quer melhorar o nosso bubble açaí, né? É, e a gente tá pensando em transformar ele num spa. Spa do Brad Pitt. A gente tá tendo ideia, a gente tá tendo ideia. Vocês podem trabalhar com a gente, né, Beth e Joana? Ai, eu posso. Ô, 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 ô. Não, 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 peraí. A Joana trabalha aqui. Mas o vinho, só o... Você não tem tempo livre, não? Não tem tempo livre. O tempo livre você joga videogame comigo. É verdade, gente, eu não posso. Será que eu faço um digital burger spa? Olha, não é, mas... Não podia fazer ali com a gente. Massagem com bacon. A gente podia juntar nossos empreendimentos. É verdade. A gente podia fazer um spa bacon burger. Spa bacon burger, não. Spa bubble burger. Não, não. Não, não. Não, não. Foi ruim, foi ruim. Foi ruim, foi ruim. Tá, gente, foca na dança, na dança, na dança. Ô, Beth, você podia passar aquela coreografia pra gente? Que coreografia? A Beth tem uma coreografia, menino. Aquela. Aquela. É verdade, gente. Não precisa ser aquela. É o que é aquela. É ótima. Ô, Tainan. O que foi, Beth? Solta aquela música. Hum... O show vai começar. Driness Music Check your style Ditch your friends Just come and hang out To the bar And to the back I jest wanna touch you Wanna touch your boy Targ a shot From the dark Yeah, we girls We know how to rock To the edge And back E make the stars shine, make the stars shine Hey, hey, come with me now You're the best thing inside of this party Nobody else, nobody like you So give me all that Franciele Souza Vixi, o que eu faço? Não tem o que fazer, vai lá, né? Vai, prima, vai, vai Muito bom, hein, Franzinha? Muito bem Mãe, é que assim, eu falei com a Joana E a Joana falou que você não ia se importar se eu fizesse uma festa Uma festa? Bonito Mas eu me importo, minha filha Eu me importo E sabe por que eu me importo? Por quê? Porque você não me avisou Como assim? Você não me avisou pra eu sair mais cedo, minha filha Vamos aproveitar a festa Espera, você não vai brigar comigo porque eu tô fazendo festa? Claro que não Vamos, vamos partir Agora Vamos lá Pessoal! Ai, 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 vai, gente Se inscreve no canal, tá aí lá Nossa, ó, é sério Vocês não sabem o que tão perdendo? Vai, se inscreve! Vão pra mim Viu?! Obrigado.